Tá sentindo confortável? Ah, fica bom não na imagem aqui Ela é bonita, né, na imagem Ele tem a mesma Mil watts, a mesma coisa? Autonomia é igual É, a mesma coisa da Juna Por isso que o Juna é uma evolução da Juna pra três anos É, uma evolução Essa plaquinha já vem Da fábrica É, uma evolução da Juna pra lá É, uma evolução da Juna pra lá Gostou? Mas você se sentiu confortável? O pé dela é bem forte O da minha cai mais fácil Tá gostando? Não, fica aí Não sai não Fica aí, fica aí Fica assim mesmo Deixa eu ver Você achou mais confortável o triciclo? É, uma evolução da Juna pra lá É, uma evolução da Juna pra lá É, uma evolução da Juna pra lá